Tá vendo aqui ó Olha aí, presta atenção, vocês já sentiram? Olha aí Ó, ô Bruna Eu já tô aqui ó, só no passinho Vem, que vem, que vem, que vem A gente tá aqui hoje com a banda 47 Graus Que reúne 5 amigos apaixonados por música, viu Stefania? Eles estão completando hoje 2 anos de banda E vão comemorar a data A gente vai conhecer agora esses meninos super talentosos A gente vai conversar um pouquinho com o Daclan Lima Que é o vocalista Bom dia, Daclan Bom dia, bom dia, bom dia você de casa Bom dia, Stefania, bom dia O bom demais, prazer imenso estar aqui com todos vocês Vambora Então, Daclan, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente Como foi que começou a banda, né? Começou ali com uma roda de samba Como foi essa história? A gente começou com uma roda de samba entre amigos A gente queria fazer um samba pra gente mesmo Pra gente cantar o que a gente gosta Se reunir numa segunda-feira Isso ia acontecer sempre numa segunda-feira Porque as nossas folgas eram na segunda-feira Porque final de semana a gente sempre tá tocando na noite aqui em Teresina No estado Então na segunda-feira a gente decidiu montar essa roda de samba pra gente Pra gente brincar entre amigos, cantar as músicas que a gente gosta Porque tem muitas músicas no show que a gente não canta Por conta do público Então a gente começou ali, se envolver ali naquela brincadeira Só que essa brincadeira, ela foi se tornando séria, né? Sabe como é que é? Essa brincadeira, ela foi se tornando séria E a gente tá aqui hoje com dois anos Já o público teve uma aceitação muito boa com a gente A gente só tem a agradecer a todo mundo que Que comprou essa Que comprou essa ideia do 47 graus E hoje a gente tá aqui Pra comemorar dois anos, tá certo? Domingo A gente comemora dois anos E a gente tá fazendo a festa e todo mundo é convidado Então, Stefania, tem um detalhe Você sabia que esses meninos são tão talentosos Que eles também compõem Eles têm músicas autorais Eles fazem, claro, outras músicas de sucesso De outros cantores, de outras bandas Mas eles têm músicas autorais também, não é isso? Temos, temos sim A gente... Pra trabalho a gente tem já quatro músicas em andamento Que a gente vai lançar agora nesse ano Tá certo? Ao decorrer do ano agora nesse segundo semestre E a gente... Quatro músicas pra lançar nesse ano Mas pra mais tempo aí pro ano que vem Pro próximo a gente já tem já umas 20 já guardadas Então vamos de música, né? Pra gente vai pro intervalo A gente vai com música E depois na volta Eu quero que se apresente toda essa turma, né? A gente vai pro intervalo com música boa Porque sexta-feira Gente, sexta-feira com pagode Minha gente, é boa demais Não tem coisa melhor não, hein? Não tem coisa melhor não Gente, só faltam os drinks aqui hoje Da água mineral, ouro da mina A gente já programa pra uma próxima vez, né? Não é, Stephanie? Por favor, querida Vamos de música, minha gente Vamos de música Você tá maravilhosa, hein? Opa! Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Você de casa e afasta o sofá e vamos sambar Tá maravilhosa, hein? Canta Pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Vem, a fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro Pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido Que nem o dinheiro no mundo pode comprar Aí, ó o som E sempre que eu te procuro Vai, mulher E sempre que eu te procuro Nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Tá maravilhosa, hein? E você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Sextou e sextou com música, né, Tatiara? Hoje? Tem que ter música, esse pagode tá muito bom Tem que ter música Meninos, cadê vocês? Hoje a gente recebe a banda 47 Graus Que tá completando o aniversário É aniversário, é, meninas? Bora conhecer um pouquinho mais aí deles Bruna, apresenta e queram música aí, viu? Já quase no finalzinho do programa Mas ainda dá tempo da gente conversar e dançar Estefânia, muita música Meninos talentosos aqui A gente tem Júnior Gueropa no violão Shell Lopes no cavaquinho Gelmires, cantor e percussionista Lucas Martins, percussionista E o da Clã Lima Que é o vocalista da banda Isso mesmo Da Clã, eu queria que você falasse mais um pouquinho pra gente Do evento que vocês vão realizar no domingo Conta pra gente, como é que vai ser? Ó, o evento vai acontecer lá na Arena F9 Onde era o Pagode do Biela O antigo Pagode do Biela Perto da Avenida Universitária Por trás do Posto São Raimundo Vai começar a partir das 16 horas Vai ter Álvaro Neto 100% só pra sambar DJ Itulus Sax E 47 Graus Comemorando o aniversário de dois anos Tá certo? Uma festa que vai ser 47 Sunset Vai ser na areia do clube Tá certo? A gente vai simular uma praia Um evento de praia Sunset A galera aí com a camiseta E bermudinha Óculos de sol Chapeuzinho Se quiser botar um bucket Chinelinho Pode ficar à vontade Tá certo? E é isso aí Vai ser dia 14 de julho A partir das 16 horas O aniversário de dois anos do 47 Vambora E bem no climinha Que o domingo pede, né? Um sambinho Um pé na areia E vamos de pagode, né? Dá aquele lá pra mim, vai Essa daqui é autoral Vambora Tá entendendo errado Não sabe o que eu tô passando O nosso combinado Era viver por vários anos Eu só quero ficar de boa Eu não tenho outra pessoa Eu só quero você Eu quero tudo Bem mais que tudo Quero estar com você Na nossa casa De madrugada Vendo a série que você Dia 14 de julho Aniversário do 47 graus, hein? Vambora Quero estar com você Na nossa casa De madrugada Vendo a série que você Gostar de ver Eu quero tudo A gente vai encerrando o nosso monte mais com música Junto com Esse pagode gostoso De uma estaveira maravilhosa Com imagens também, hein? Tá lá, gota do canteiro Beijo, gente, hein? Nessa semana Amanhã Na nossa casa De madrugada Vendo a série que você Gostar de ver Vendo a série que você Gostar de ver Alô, Júnior Guairopa Tá se acabando já No grupo aí, ó Vendo a série que você Júnior Guairopa Vendo a série que você Vendo a série que você A CIDADE NO BRASIL